Música As belezas proporcionadas pelas paisagens do sertão central do Ceará são retratos do que se pode aproveitar da sua natureza. Entrando em Quixadá, conhecida como a terra dos monólitos, é possível ver as rochas naturais dividindo o espaço com o ambiente urbano. É lá que nós vamos conhecer uma prática de ensino desenvolvida fora das salas de aulas do campus de Quixadá do IFCE. No município, alunos e professores têm experimentado a prática de uma modalidade de montanhismo chamada rapel. Nos relevos típicos de rochas com pouca vegetação, é que a comunidade acadêmica do IFCE se aventura descendo as montanhas. Segundo o professor de Educação Física do campus, Cristiano Souza, a ideia do projeto, além de motivar os alunos no rendimento escolar, proporciona crescimento pessoal com relação à superação de desafios e leva na prática o senso de preservação ambiental e de conservação do patrimônio histórico da cidade. E a recepção dos alunos, a ideia é positiva. Antes da aventura começar, o instrutor desce primeiro para testar os equipamentos. A prática de esportes de ação e aventura promove uma satisfação muito grande e existe uma competição que é o contrário do comum na prática esportiva, que é a competição interna. O medo faz parte de todo um processo de algo que você está fazendo pela primeira vez. E isso, na realidade, é bom. É bom porque você se coloca a um momento de desafio, sente o medo natural, porque a nossa mente é projetada para isso, para nos proteger, e aí você vai lutar para poder superar esse medo. E os alunos falam da sensação antes de fazer o rapel. Ele aqui está bem animado, já está de capacete, né? Está cheio de expectativa para descer lá a pedra? E muito medo. É, vai ser legal. Depois da preparação, os alunos partem para a pedra. Olhando lá de cima, dá para ter uma noção do tamanho da descida que vão enfrentar. A paisagem é deslumbrante. Ao fundo, a pedra da galinha choca, que compõe o cenário turístico de Quixadá, embeleza ainda mais a atividade. E é aí que os alunos começam a descer um a um. Na chegada, a fisionomia de apreensão é substituída pela satisfação de ter superado o medo. Dá um pouco de medo, mas depois a gente só adrenalina mesmo, só a coxina descer. A sensação de fazer esse rapel é muito excelente. A gente tem a sensação de natureza, a gente consegue apreciar as vistas, dá para você olhar para as outras paisagens que tem do lado. Sem falar que a sensação está nas alturas, o vento é bem mais forte batendo na gente. É uma sensação de liberdade. E é uma sensação que eu digo para todos que apreciem, façam, recomendo a todos. Nem a repórter resistiu e desceu também. Não foi fácil, foram duas tentativas, mas deu certo. E só olhar, gente, não é o suficiente. Tem que experimentar. E eu garanto, a sensação é maravilhosa. Esse é o Você no IFCE, que pode ser conferido no canal do Instituto Federal do Ceará no YouTube e no portal da instituição. Para saber mais notícias, acesse as mídias sociais do IFCE no Twitter e no Facebook.